E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Chegou na farsa, vou mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fala, vou improvisado, que eu saio pro programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprende a rima no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. PORRA NENHUMA! Eu não mexava! Eu não mexava! Vai, vai, aí. Ai, 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 ai. ó tá chateado né ó esse cara chateado mano Jay a look que te matou sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow se você não sabe a dança tão gingue esse cara é invejoso tá chateado mas não tem meu swing eu sou refel mano cê sabe na improvisada eu vou fazer aqui os trocadilho e pode ser que eu sei manda em mim improvisada ei mano cê sabe como é que eu chego aqui na parada eu sou refel o rimo pastel com água e digo que a intercalada não sabe não é o meu mano pega o microfone que agora é bom sabe né mano que eu vou encaixando sabe agora perante o tom mano deixa o like que agora você não vai improvisar tamo junto é nóis barba descolorida esse daqui é o foguinho trap star oh tá ligado veja o que agora eu não sou insensato esse é o foguinho meu mano que é viagem pega na cobra e também no largato ei sabe né mano fazendo freestyle eu não desmereci cê pega na cobra e também no largato agora eu vou cobrar esse MC ei mano tá ligado eu fazendo freestyle veja o que agora é inovador você tem bigode descolorido enquanto nós é a favela bigode de cobrador jogamos pro alto todo mundo vamo lá manda vibe ae o 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 Mano, uh, você falou de salada, nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra, então é salada de fruta Pega, mano, você não sabe nada, uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou o Sarisate Pega agora, olha essa bala, quero ver se você consegue isso Você não consegue, J.A. que te mata, porque J.A. não brinca no compromisso Você falou que é cobras e largato, mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato, você não tem flow, então larga do trap, cara Se eu te quebrar, no menor, uai, onde você mais só? Você me chama de Thanos, bum, eu te reduzi a pó Uai, pega a levada, quero ver se isso aqui você tem, você não tem Eu te matei, bem, 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 bem Uhai, tá mano, uh Uai, uai E aí mano, ó Aí, aí, mano, mano Que a que você tá dizendo, cara Você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sabe de Tamp, J.A. é Tupac, Shaku Pega, pra você não entender nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, cartinga, você é bom Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou menos Uinn Mais ou, mais ou, mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimar no Perade Sereno Você falou de Pikachu, meu mano, você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle, cê sabe, nessa fita eu sou liquitude, cê não tá pegando Não tô pegando, tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando, infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline Como ela fala, mano, não sabe, uai Mano, cê sabe que aqui cê não viu Cala sua boca, mano, agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, a bootline, um, enfia no seu cu É punchline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline, mano, porque eu sou um punchman Enfia no seu cu, nessa que você perdeu Joga pra cá, tia, já tá pulando, eu não gosto disso, enfia no seu Caramba, eu tô quebrando, meu mano, vai, vai, tá ligado, cê não pode Tia que tá te quebrando nesse freestyle, você toma os acotes Aí, ó, ó, ok, cê falou de, ó, ó, ó Cê falou pra mim, ó, lá no seu olho, mano, mas não olho Porque essa bicha eu pegar na minha blusa, mano, cê fala pra me olhar no olho Mas pensa eu não olhando no olho e matar Medusa E aí, ó, cê falou assim, você pega essa agora, mano Percebeu que tá improvisado, fala, que vai me botar na chapa quente Se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que você não faz, mas vem se aprende, percebe? Se matem, filha! Tchau, tchau, tchau! Quero o meu bagulho, vou... Mais um ano, quatro é o bloco! Um, dois, três, vai! E aí, 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 aí Oh, oh, ok, ok, ok Já que você quer moto, pega essa mano Bate o CMC, eu já falo como é Claro que é moto, é a queria de quebrada Fica na polícia, mano, de XRE Mano, aqui você não sabe nada Você não é bike, seu flow não roda Porque é só levada com a trada É quadrada, minha levada é redonda Até se eu rimar, se aqui na capela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela? Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco seu corpo em Instagram Cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Porra, porque canelada na sua cabeça Mano, essa bem eu rima De canelada, canelada Te quebro, me chamo Ianderson Silva Vou te chamar de Ianderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder Se fancasa resolver Se Anderson Silva na faculdade Tia PHD Vai Saber que eu te mato, mano Que aqui cê é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele to olhar no meu mano Só que é medrojo Anderson Silva, nós quebra canela Eu te chuto e quebra canela de novo Cê não coloca essa batalha em brasa Cê quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela Filha da puta, eu busco em casa Eeeeee Se fancasa não tá ligado Que o bagulho é louco E aqui é trezentos Vou te matar e fazer igual Tira a gente pra tu ficar de exemplo Claro que cê busca, mano Agora eu tô matando Tá ligado como o dia é louco E chega na parada Claro que cê fala Que você me busca na minha residência Você chega na minha porta E vira fusão de bala Tá ligado que o bagulho é louco E conteúdo é uma parada Que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um cafangamira em tu também Tá não ligado, mano Que o bagulho é louco E você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Pala de 3, sua batalha Tem que pegar minha levada Mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beatstrap Ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base Eu quebro seu pescoço Pega Você vai tomar na cara Tá ligando que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue Agachar seu nível Mano, cê sabe Que o Jayá te matando no free Ei, só pra quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui Você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço Nesse freestyle você não pegou nada Mano, cê vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beatstrap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ele, mano U, ei Oh, 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 oh Ei, mano U, é matar ele, mano Deixa que eu mato Porque sabe que eu tô na pista É malta ele, mas calma a família Eu sou assassino, frio e calculista Eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer Mano, é desencaixar a batida Ai, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito Pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle pra mim Você paga de zé Mano, olha só que você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara É porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue Mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno Cê não sabe que cê tá de marola Porra, me chamar de professor Porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis, rima, sou o HDQ